A pergunta número 1 é da Giovana Dias. Rafa, o que você pensa sobre dinheiro? Vivemos em uma sociedade onde é preciso ter para sobreviver. Bacana, Giovana. Eu acho que qualquer pessoa que te disser que dinheiro não é importante, não sabe o que está falando. Em que sentido? E aí eu preciso tomar muito cuidado para vocês não me entenderem errado. Porque dinheiro não é o que traz felicidade. Isso é um fato. Agora, ele é importante por vários motivos. O dinheiro, eu vou dar um exemplo do meu caso aqui. O que é a importância de dinheiro para mim? Dinheiro me dá velocidade na execução dos meus negócios. A gente está lançando a Velar Mídia esse ano e eu não preciso começar com um pezinho na água, pedir dinheiro de investidor, começar num escritório dentro de uma outra empresa com uma sala de reunião que o nego está me fazendo um favor. Dinheiro me dá velocidade. Eu posso contratar uma equipe, fazer um escritório, investir em marketing, investir em branding, investir no comercial. Então, o dinheiro me dá velocidade. E eu que sou apaixonado pelos negócios, gosto de ter dinheiro para ter velocidade nos meus negócios. Então, isso é uma coisa, só um exemplo para você. Mas agora, o que as pessoas entendem errado é que quando o dinheiro vier, você vai ficar feliz. Porra nenhuma. E aí, eu queria aproveitar essa sua resposta para te dar esse nugget aí, essa verdade da vida. Porque o que eu mais tenho, vou te falar hoje em dia, são amigos lotados de dinheiro no bolso que são miseráveis. E miseráveis por dentro, miseráveis nas suas experiências de vida. A maioria das pessoas comete o erro de achar que hoje está tudo errado, e hoje você se sente uma merda, e hoje você é triste e depressivo, mas quando você chegar no seu objetivo e o dinheiro vier, você vai ficar feliz. Porra nenhuma. Se você é infeliz na sua jornada, guess what? Quando você estiver nessa jornada, mas tiver dinheiro, você vai continuar infeliz. Então, é uma das coisas que eu mais bato, que eu sou obcecado, que se você está infeliz na sua jornada, na hora que você chegar no teu milestone, no seu objetivo, você vai continuar infeliz, porque ele não significa nada. O que as pessoas chamam de jornada, se chama vida. E eu vejo várias pessoas mapeando o dia de hoje delas em um objetivo arbitrário que elas colocam, sem entender qual é a jornada que leva até lá e o que elas vão precisar passar e se essa é a vida que elas querem viver. Então, respondendo a sua pergunta, dinheiro é importante e para cada pessoa vai ser importante de uma maneira diferente. Eu sei que, por exemplo, dinheiro para o Felipe poderia comprar uma câmera melhor para ele, que é um dos hobbies dele, fotografia. Dinheiro para o João, a mesma coisa. Ele poderia ajudar mais em casa com a mãe, poderia comprar uma câmera melhor. Dinheiro vai ajudar em várias coisas que atenuam e que facilitam a sua vida, mas é um puta de um erro você achar que se você é miserável hoje, quando você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Isso simplesmente não é verdade.